Eita, tem que aumentar a quantidade de vagas, uhuuu! Eita 2 galera, olha lá, olha lá, olha, olha, ó Salve galera, Douglas Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Project Islante E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje, finalmente, vou mostrar para vocês como que faz, como que é feita a montagem da moto Se você está chegando no canal através deste vídeo, aqui tem a playlist completa Com todos os capítulos aí, desde o primeiraço, como pegar cachorro Deixa eu até aproveitar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o layout da minha base Olha lá o cachorro cavucando a cama, mano Que da hora, beleza? Essa daqui é a parte de cima, mano, eu fiz uma casa gigantesca, para evoluir isso aqui está sendo difícil Tem que estar farmando direto, né mano Mas, cara, eu não vou destruir não, ela vai ficar do jeito que eu quero, tá galera? Beleza? Olha aí, tem alguns itens ali, eu coloquei algumas coisas para cá E aqui a gente desce para o próximo piso, onde está as pancadas, beleza galera? Ó, deixei algumas coisas produzindo aqui, algumas outras evoluindo Certo? E agora vamos lá para a montagem aí, tendo essa motocicleta, né galera? Mas, galera, agradecendo demais, é grande casquinha, né mano? A gente está farmando aí, constantemente, nos mapas aí e tudo mais, né mano? E ela entregou vários itens e parafusos aqui, né galera? Conforme a gente foi farmando e ajudou Por isso que é legal também esse jogo aqui, tá? A gente consegue estar ajudando, hein? Amigos, membros do clã, né? E equipes aí, muito bom, beleza galera? Então o link do jogo também está na descrição E o link para o grupo aí do WhatsApp, beleza galera? Vamos lá, monta... Eita, nós! Ah, garota! Montagem completa, galera! Montagem completa, tá? É, em uso Agora deixa só eu ver isso aqui, já colocamos tudo Sala de montagem Tá, sala de montagem moto Ok Selecionar moto como veículo usado atualmente, tá? Eita, pega, mano! Galera, tem vídeo no canal Eu ensinando certinho, tá? Como que faz aí para você achar essas peças, mano A gente foi lá farmar Ficou bem legal mesmo, tá? Só que é o seguinte, ó O... A minha tela aqui Ah, cara, eu vou ter que ver isso aqui da moto, tá? Porque, ó, aqui está clicando Deixa eu configurar porque eu coloquei o controle aqui Para eu movimentar a tela a partir daqui Agora que tem o ícone da moto, galera Deixa eu ver se eu consigo alterar esse ícone aqui Tá? Então eu acho que eu consegui configurar um pouquinho aqui, tá? É porque eu jogo no emulador, né, galera? Então pode ficar um pouquinho bugado aí, né? No celular é diferente É, agora vamos clicar ali E, ah, o garoto Brum, 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 brum Deixa eu ver que eu configurei o botão aqui Tá no meu braço subindo a moto Deixa eu ver qual que é Tá aqui atrás Acho que é o B Eita, pega Ó Ah, moleque Ah Tem sonzinho de lambreta, mano Poxa vida, mano Que broxete isso aqui Ah, meu senhor Dá pra empinar? Eita, pega Pula Ah, galera Vamos lá no mapa E o combustível? E o combustível? Ah Dark, para de fazer isso Que esses caras que passam na rua aí Eles não Não me agra... Ô, ô, ô Pera, pera, pera Vamos, vamos Eu quero ver a motinha Ó, ó, ó Não, 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 não Não, vou ficar tonto, Dark Tô tonto Eita, ó Tudum É, moleque Sucesso Ó, eita Eita, nós Vamos descer Pera, pera, pera Desce, não Ok, ó Ah, mano Olha aí, galera Vamos colocar Agora como é que faz Pra gente pegar a moto Não tem como? Tá A gente pode reposicionar ela aqui Deixa, ó Ela continua ali Ah, gente Transfere ela pra cá Hein, garoto Olha aí, cachoeira Eita Deixa eu até tirar isso aqui Pra poder estar tirando Um printzinho, marido Vamos fazer isso aqui, né, galera Ó, ó, ó Vai, vai, Dark Fica aí Fica aí Fica aí Vai sair na fotinha Vai, Dark Era pra você ter vindo um pouquinho Mais pra frente Aqui Saiu na fotinha, mano Ó, ó Eita Vamos lá Ô, Dark Vai embora, não Dark tá com vergonha Tá, galera Eita Eita Como é que faz pra gente voltar nessa moto aqui, galera Só que não dá pra gente Ó, deixa eu ver se Não dá pra gente virar essa câmera Ó Eita Pega, cachoeira Ó Gostei, galera Gostei, gostei Gostei Ficou bacana O que vocês acharam aí do modelinho Tá Ó Ó o modelinho Ó o modelinho, galera Sucesso, não? Beleza Pula Cadê qual que pula aqui, ó Gostei Vamos descer agora E vamos ver as configurações que tem aqui Garagem Tá Ó Em uso Em exposição Tá É Sala Tá Tem nada pra fazer Aqui Moto É Nada Beleza Eu vi que tinha uma coisa ali de reparação Isso aqui é pra gente poder tá construindo essa isquinha aqui, né Tá vendo alguma coisa de reparação? Acho que não tem não, né? Montar Acho que foi bug Aquela hora Eu vi que tinha alguma Ah Um pessoal Tava reclamando que tava bugado Isso aqui dá pra retirar? Não, né? Já pensou certo A moto já tá aqui Ó, sucesso Vamos lá no mapa lá Ver como é que ela funciona Vamos explorar um mapa aí Já deixa o likezão pra fortalecer, tá? Não deixou ainda Uma pedrinha aí Vamos lá Colocar aqui e confirmar E chegamos aqui na ilha de recursos, tá galera? Eu poderia ter na área PVP também, né? Eu vejo a galera Nossa, mano Fica na área PVP lá Vrum, 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 vrum Vrum Pra baixo, pra cima, né velho? Olha aí Vamos ver quando que eu vou publicar esse vídeo aí Que ainda tem outros pra poder tá publicando E agora vamos colocar na botóquia Eita, nois Olha isso É, garoto Não sei como é que faz A gente vê o C É o B Agora sim, hein, galera Eita, nois Vamos pilotar na motóquia Ó Não, 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 não E a gente começa com o C de combustível, né? Ah, o R que pula, tá? O R que pula O T É que eu configurou as teclas Nada a ver aqui pra pilotar Tá, galera? O barco A barra vira pro Pra direita A tecla T É Eita, pega A tecla Ah, garoto A tecla T 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 Pra esquerda O R Pula Tá Eu tô acelerando É o E Pra acelerar Agora não me pergunte Qual que é a tecla Pra voltar Ah, é o S É o S É o S É o S Pelo menos o S É a única tecla aqui Que eu acho que Que funciona da forma correta Né, mano? Eita Olha como é que é da hora Farmar, galera Com a moto, né? A gente vai pra um 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 Canto da tela Ó Entendeu? A gente vai pro canto da tela aí E Farma, né? Se caso tiver Muito longe lá do barco Vamos ver Eu vou pro outro lado Da tela Tá vendo que eu já Onde que eu já estou, galera? Será que dá pra passar por cima? Isso Viu do sujeito? Toma Dá não, dá não, dá não, dá não Caraca, seria interessante Se der pra passar por cima deles Tá, galera? Ia ficar o dia inteiro Andando de moto aqui Ou não, né? Que tem o combustível ali Opa Eu não marquei nada ali Será que alguém Ia ter caído do chão, galera? Provavelmente Vamos dar uma olhada Uma olhadinha, né, mano? Porque é bem interessante Galera Dark Nautas na área Clã criado aí, tá? Porém ele está cheio, né, mano? Tem que aumentar Eita Tem que aumentar a quantidade de vagas Uhul Eita Nós, galera Olha lá Olha lá Olha lá Ah, moleque Olha isso Olha isso Olha isso Eita Ah, pegou, né, Tom? Pegou Eita Dois Olha aí Alto Alto Vamos descer da motoca Ali, ó Gostou da minha motoca, mano? Essa eu vou pegar, mano Eu vim atrás disso daqui, ó Salve, mano Olha aí, ó Eita, garoto Tonto Eu vou pegar isso aí, mano Você está jogando fora? O que está acontecendo? Ah, ele está jogando os itens fora Olha a motoca Olha a motoca O que? O que? O que? Entendeu? Entendeu? É, garoto Olha aí, ó Olha a motinha Gostou da motoca? Né? Ó, deixa eu mandar um salve para ele aqui, ó Salve, mano Caraca, vocês viram, mano? Salve, mano Estou gravando É nóis É nóis Consegue pegar a motoca? Consegue? Pega a motoca aí, ó Eu vou... É Pega a motoca Pega a motoca Pega a motoca Deixa eu ver isso aqui, ó Dara que eu estou tirando Você não vai pegar isso aqui Eu vou pegar, mano Tá? Pega a motoca Se eu não quer, eu quero Olha aí Ficou Ficou, eu peguei Tá, cara? Olha aí, ó Deixa eu parar a mão um pouquinho ali Eu não sei se ele vai conversar alguma coisa Achei o cara O tom do clã aqui Tá, cara? Dark Tutori É Dark Nautas Né? Vamos formar um cobrezinho aqui, maroto Aê, sucesso demais Beleza? O Dark Dog Dark Dog Tá? Ele tá parado ali, ó Acho que ele não consegue conversar Tá? É Ele vai assistir o vídeo depois aqui Pra você conversar na ilha É só digitar a mensagem aqui Tá, cara? Do clã Ó, a pandinha Marroá Eita Amigos Tá? Joterias Beleza? Dá pra você conversar Aqui, ó Eu tô indo embora nessa daqui Tá, cara? Ele ficou paradão aqui Não entendi muito bem É, vamos voltar também Eu tô do outro lado do mapa O meu barco, ele tá aqui Vamos lá, tá, cara? Deixa eu ver Será que ele consegue pegar ali, ó? E aí, mano? Sucesso Ó, a motoca Ó, a motoca É, sucesso, hein, mano? Coisa boa Ó, o Márcio Márcio TJ Ali TX, TJ TJ, né? É essa aí, garoto Vamos de motoca Brão, 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 brão Brão, brão, brão O que que tu quer, mano? O que que tu quer? Ó Brão, brão, brão Brão, brão Valeu, ó É nóis, mano Falou Deixa eu... Ó, 40 linhaça O que que é isso aqui? Jogou pra mim no chão? O que que aconteceu? Vai, galera O que que ele tá jogando? Teto do jipe? O que ele tá jogando pra mim? Eu vou pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar, mano Olha, deixa eu mandar Olha lá, ó Olha, não joga não O cara pega ali, velho Olha lá Joga não, doido Olha lá Ele tá pegando Valeu, mano Caramba, porque ele tá Brigadão, mano Deixa eu mandar um sapo pra ele aqui Acho que ele não tá vendo Deixa eu ver aqui no No WhatsApp Salve, mano Olha o Tom Pera aí, deixa eu mandar um salve aqui Aê, beleza Olha o Márcio Olha lá, olha lá, olha lá Brão, 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 brão Quer ver ali a diversão dele acabar, galera? Fica vendo, olha Deixa ele andar um pouquinho Não tem problema, não Olha lá Ele vai devolvendo a motoca Ah, moleque Ah, moleque, valeu Porque é só eu clicar aqui, ó Aí você faz isso aqui Se liga, ó Eu tô indo nessa, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui pra dropar pra ele Vamos ver se eu dropo uma pizza Acho que eu não tenho nada Eu não tinha uma pizza aqui Não sei não Se eu dropar Aqui eu não tô Quando eu tô conseguindo mexer direito Cadê? Valeu, mano Sucesso Precisa alguma coisa aí Só pedir, beleza? Olha aí, ó Toma aí Eu não tenho nada aqui, mano Não trouxe nada Não entregar Deixa eu entregar Isso aqui Uma alimentaçãozinha aí pra tu Aí, garoto Garrafa vazia Né? Sucesso Salada É nóis, mano Ele tá jogando assim Tem isso aqui Não joga não, mano É pra mim? Mas obrigado, cara Tô pegando aí, ó Olha o Sanduva ali, ó Saladinha Pra você farmar Tô indo nessa, tá? Deixa eu pegar a motoca aqui, ó Caraca, ele dropou um monte de item, mano Vamos lá Ver como que a gente faz pra... Ó, 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 ó Eita, nós Mano, vocês viram lá, galera? Eita, pega Agora vamos lá chegar até o barquinho Vamos ver quanto tempo a gente demora Eu ia cortar o vídeo aqui Não mostrar isso, não, galera? Mas eu gostei desse... Mano, da hora, você viu? A gente localizou ali um... Um integrante do clã Brigadão mesmo aí Depois comenta no vídeo aí, tá, Tom? Mano, antes dele entrar no clã Eu acho que... Eu acho que foi ele, mano Ele tava na área PVP Não foi? Foi você, mano? A gente acabou... É... Acertando os tiros dele Não sabia quem era, mano Beleza, vamos lá É... O ruim que o clã agora... Ele só tem 20 vagas, né? A gente tá com... É... Tá com uma... Eita, pega Doido, doido, doido Nossa, mano Olha isso, doido Que da hora, mano Na moral Motoca aqui é monstra, tá? Gostei de mostrar esse rolê aqui pra vocês E, mano Fazendo... É... Motovlog É, mano Vou colocar até... Ó, ó, ó Vou colocar no título, mano Ah, moleque Fazendo motovlog, mano Quem diria, né? Fazer... Eu poderia, né? Fazer um motovlog aí na vida real mesmo A moça falta moto Leandro, a habilitação eu já tenho Só falta moto Só, tá ligado? Eu não vou falar que só falta o principal Porque, pelo menos, a habilitação eu já tenho, né, mano? Ah, garoto Gostei disso aqui demais, tá, mano? Gostei pra caramba disso aqui Que era nada Muito legal Diverti bastante, hein? Se você assistiu até aqui, mano Cara, você é especial pra caramba, hein, mano? Se você assistiu até aqui, velho Deixa o likezão aí pra fortalecer E seu comentário também Pra fortalecer, beleza? Olha aí, descemos da motoca Deixa ela aí Sendo que eu podia ter deixado a motoca lá, né, galera? Pra eles poderem estar usando Sendo que ela ia vir embora comigo, né, ó E vamos pegar o barquinho Embora de fininho E tamo indo nessa E a gente se vê aí no próximo vídeo, galera Grande abraço E fui! Olha aí, tem 20 minutos pra farmar Gastei ali Mas o vídeo ficou bem legal Então tamo junto Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!